E fala aí galera, beleza? O Alex na área, Fortnite é o seguinte guys, hoje eu trago pra vocês aí Hunted Escape 5, que é um jogo de terror aqui, o Horror, tá rapaziada? É um jogo de terror em primeira pessoa bastante legal e eu vou compartilhar essa gameplay com vocês, tá? Bom rapaziada, é o seguinte, aqui está chovendo aqui na minha cidade, então se vocês ouvirem aí um barulho de chuva não criamos cânico, tá? Bom demais. Bom rapaziada, vamos lá! Esse é o momento que você pode me ajudar rapaziada, passando aqui na loja de itens e você pode digitar o ali, tracinho, gameplay e clicar aqui em buscar, assim você vai estar me apoiando e tudo que você comprar pra você na loja de itens, automaticamente você me apoia, isso é muito importante então faça parte dos 100 apoiadores e o nosso code, tá fixado aí no chat também na descrição pra vocês nos apoiarem, beleza? Rapaziada, vamos jogar aqui Lembrando sempre rapaziada, que quando não tiver nem vídeo de missões que eu trago pra vocês de como pegar itens gratuitos ou coisa desse tipo, eu vou estar trazendo uma gameplayzinha casual, tá? E dessa vez vai ser esse jogo de terror que é bastante interessante, mano tem uma atmosfera muito legal mesmo de terror em primeira pessoa cara, se você gosta de jogo de terror, mano, é muito legal esse modo, beleza? Ah, eu vou escolher aqui o Midas, né? A minha skin vai ser o Midas, não vai fazer muita diferença ser o Midas ou não porque vai ficar em primeira pessoa, mas o Shadow Midas é uma skin bastante interessante então eu acho que ele vai combinar aqui com esta gameplay, beleza? Bom, galera, é... é isso aí, tá? O Fortnite não tem muitas notícias assim acontecendo, não tem muitas coisas depois da atualização que teve a skin, né? Pra gente fazer as missões teve missões da semana, um monte de coisa eu acho que eu gravei tudo que tinha pra poder gravar, né? e meio que o resto da semana fica livre, cara e como eu tenho que produzir conteúdo pro canal então vai de gameplayzinha, espero que vocês gostem ah, e lembrando sempre, se vocês tem um mapa legal aí, mano, pra me indicar deixa pra mim, o Ali tem esse mapa aqui que eu jogo, eu acho legal e faz uma gameplay dele, tá? que eu vou jogar, beleza rapaziada? eu não... vou fazer box fight, nem zone wars isso aqui não compensa, mano, é casualzão assim, sabe? play vs play, eu não acho interessante mas jogos assim, que tem uma historinha, que tem uma temática que vai ser interessante, tá? ah, já estou aqui no modo, tá rapaziada? é... em primeira pessoa, como vocês estão podendo ver tem lanterna, tem uma atmosfera bastante legal e também tem outros modos aqui que eu vou jogar também, tá? com vocês, beleza? então vamos que vamos esse jogo, rapaziada, ele é bom pra mim fazer ele com facecam, pra vocês verem eu tomando sujo aquela coisa toda, porém, rapaziada, porém eu não tenho facecam, tá? eu até poderia gravar com o celular e editar porém não está sendo possível no momento, tá? aqui, rapaziada, eu tenho que colocar um código, tá? então vamos em busca desse código e temos ali em cima dois objetivos, ó um é blue files, que são arquivos azuis que eu tenho que encontrar e o outro é, pra mim, encontrar aqui o código, tá? que eu passo o word aqui daquela porta então, partiu vamos que vamos aqui tentar achar esse código, tá, rapaziada? mano, a atmosfera desse jogo me lembra um pouco Outlast que eu acho legal, tá? a lazaren tá passando ali beleza? essa atmosfera meio que Outlast eu gosto, cara é um jumpscarezinho assim, sabe? não é tão longo, tá? mas é legal, mano já joguei já esse mapa pode ser que eu tenha um susto ou não porque eu já joguei, ó tem um arquivo azul aqui então peguei um de nove já tem um um, então falta oito ali e é isso basicamente, tá, guys? pode ser que eu encontre todos ou não, tá, rapaziada? e esse mapa aqui pra quem gosta de mapa de terror, rapaziada ele é bom ele é muito bom pra quem ó, temos um arquivo aqui, ó esse arquivo aqui ó, vamos ver, rapaziada, ó se liga o paciente F0073 foi bem sucedido, né? em oito segundos ele reviveu em oito segundos e nós estamos e eles estão fazendo ali um progresso pra mais testes, né? beleza, e eles vão ver isso à noite por favor eu tenho que ver ali o sistema atualizar o sistema e colocar o código bom, aqui a gente tem um código, tá, rapaziada? então assim tem um paciente aqui que eles estão fazendo um teste ele foi revivido, tá? a história basicamente é essa e aqui a gente já tem já o password, beleza? então a gente já pegou já o password então a gente já pode voltar pra lá e tentar pegar o password, beleza? entrei entretanto aqui a porta tá fechando sozinho vamos entrar aqui pra ver se eu acho mais algum arquivo alguma coisa porque eu joguei esse modo já tem um tempinho e eu não me lembro de todos os arquivos e se ficar faltando um ou outro também não vai fazer muita diferença não esse mapa, rapaziada ele é bom pra quem curte, né? o modo de terror e também pra quem quer ganhar XP, mano ele dá bastante XP, tá? então vamos que vamos nossa senhora, agora agora eu tenho um susto, velho tem coisa que eu não vou lembrar agora eu tenho um sustinho aqui você é louco mas vamos que vamos, guys bom, por isso que seria bom ter a facecam, né, mano? vocês veem aqui um susto, mas enfim, rapaziada não vai ser possível por enquanto, tá? bom esse foi o meu primeiro sustinho aqui vamos que vamos aqui eu já posso colocar o código, tá, guys? então, ó eu tenho ali, ó 35, 30 é, 35 e 32 o código então vamos lá 30 e 5 32 então open the door a porta já se abriu galera e uma das coisas que eu mais acho interessante em jogos de terror essa questão de você ter que, tipo assim vai em lugares aí volta aí pega uma coisa pega uma chave pega um código, sabe, mano? essas coisas assim eu curto muito em jogos de terror, cara muito mesmo vamos que vamos cara, galera que com um susto, mano geralmente quando você entra numa porta nova a probabilidade de você tomar um susto é muito grande, velho e eu sou fascinado por esse universo de terror, mano ó mais um arquivo aqui já encontrei dois show de pó igual o tanto de XP que dá, rapaziada eu ganhei nove mil de XP, velho só pegando um arquivo então dá muito XP aqui, tá? então quem quiser jogar pra ganhar XP eu aconselho, mano um aconselho mesmo que é um mapa bastante legal, tá? rapaziada ó vamos lá se você tomou um susto é tudo bem eu só não tomei um susto porque eu já sabia que ia ter um bicho ali rapaziada assim toda vez que eu jogo um jogo de terror é eu não sei fingir como a galera finge, tá? bora ler aqui vamos lá o paciente ó F0089 né que é o mesmo saiu do laboratório e nós estamos preparados para mais testes então é meio que como esse paciente fosse uma cobaia, mano é mais ou menos assim continuando o que eu estava falando jogo de terror, rapaziada eu não consigo sentir medo o máximo que eu sinto ali é um susto, sacou? porque é normal, mano você vai entrar numa porta quando dá diferente você vai lá e toma um susto normal agora, cara eu não consigo se sentir medo porque eu gosto da atmosfera de terror, mano eu adoro a atmosfera de terror amo de paixão Outlast mesmo quando eu comecei meu canal comecei jogando Outlast sabe? mano, eu jogava brincando fazendo resenha porque eu não sentia medo, mano ó a lazarenta aqui o máximo que eu vou passar aqui pra vocês é um sustozinho ou outro que é normal tomar um susto mas além disso nada demais não aqui eu posso botar um código só tinha paixada opa, não não posso botar um código aqui fui trollado então não é aqui o código eu usei um código tem mais um ali que é o 2241, tá? esse eu tenho que usar em algum lugar que vai ser aqui obviamente, tá? então é o 2241 então vamos lá 2241 open the door vamos lá, simbora então é isso aí, mano tem gente que sei lá tem uns caras que fingem que tá sentindo medo de um jogo de terror opa, deixa eu só olhar aqui direitinho pra ver se eu achei algum arquivo azul tá, beleza eu vou tentar pegar o máximo dos arquivos aqui, tá, guys? ó, mais um aqui, ó sacou? então eu vou tentar pegar o máximo dos arquivos mano, 14 mil, véi meu Deus do céu, mano brabo ó a lazarenta ali, ó fio de bola bora interagir aqui então tipo assim quando eu vou assistir um jogo de terror ou por exemplo assim de um canal que tá gravando um jogo de terror e o cara fica com uns sustos fake que você percebe que ele é um susto fake mano, eu acho que ele é bizarro porque ele não tá passando um susto verdadeiro pro pra audiência, né do cara mas quem toma um susto real mano, você percebe na hora você começa a dar risada e tal porque é engraçado, né, mano quando a pessoa toma um susto real mas quando é uma parada fake mano, eu acho mó bizarro e eu não consigo ser assim, véi beleza? então quando eu der um grito aí vai ser de verdade mas até então vocês viram que eu tô tranquilo que eu não tomei muito susto porque eu já conheço já o mapa, né, mano já joguei algumas vezes mas eventualmente aí se eu não lembrar de alguma coisa pode ser que eu tome um sustinho ali outro aqui por aí vai, tá? bom, agora, rapazes ó, vamos vasculhar ó, tem mais um arquivo aqui 11.000 de XP mano, eu tô upando muito, hein ó, vocês percebem que eu tô upando muito rápido vamos dar uma vasculhada bem aqui nas coisas ó, tem mais um arquivo aqui pra gente ler, ó vamos ver ali, ó ó, eles começaram os testes com paciente e tem novos fluidos, né novos fluidos e eles começaram a desenvolver uma coisa estranha um efeito verde estranho então, eles fizeram esse teste só que aí tem um algo verde estranho, né é um efeito verde meio estranho bom então, eles já começaram aqui os testes com esse paciente, tá? que é o paciente F0083 se não estiver enganado esse paciente está demonstrando um efeito verde meio estranho ok? então, já li isso aqui já peguei isso aqui então, simbora o... pô, mano eu acho que eu tinha que... tá então, bora ir novos pouquinhos aqui que tem coisa que eu não lembro aqui eu tenho que colocar uma... um cartão de acesso aqui eu não posso voltar ó, aqui eu já tô começando já me perdi um pouquinho tem essa laza lenta ali então, tem alguma coisa que eu não tô fazendo, tá, rapaziada? então, bora prestar atenção aqui tem coisa que eu não tô fazendo direitinho aqui que eu tô esquecendo alguma coisa, tá? ó quando você for jogar esses jogos de terror assim nunca volte pra trás, rapaziada tá? é sempre progredindo então, o segredo tá aqui eu tenho que pegar o cartão de acesso que eu não peguei ainda então, deixa eu ver onde é que eu tô errando aqui, rapaziada pena que eu não posso correr, né? seria bom se eu tivesse um botão de correr aqui mas não tem então, vamos vir aqui de novo ah, aqui, ó é isso aqui, rapaziada, ó eu tinha que subir aqui em cima tá vendo, ó? aqui, ó então, tem coisas que eu não lembro desse jogo até porque eu joguei pouco só pra saber como é que era mais ou menos pra não fazer uma gameplay meio feia, né? então, eu tenho que subir aqui vamos ver como é que ele vai se enganchar ali já foi, subiu que ele não pode cair por aqui eu venho pelo cantinho aqui pra trás vai? não vai? posso ir pelo cantinho aqui, ó? não, cai de novo vamos lá eu vou tentar pular vindo pra esse canto aqui beleza, pulou agora foi, né? eu tenho que abaixar bom, beleza é meio embaçadinho mas deu certo vamos vir aqui, ó bem legal, rapaziada esse jogo aqui tem uma atmosfera de terror muito legal, cara só não é Outlast porque não tem aquela vibe escura com câmera gravando, né? mas chega bem próximo do Outlast bem legal mesmo, mano foi de bola então, vamos que vamos a gente pode cair aqui agora, ó já damos a volta, né? nossa, mano o negócio de barulho aí foi feio, hein? quem tiver fone de ouvido o headset jogue com com o headset, galera pra você escutar uns barulhos bem legal deixa eu dar uma vasculhada aqui ó, será que vai ter alguém pra me dar um susto aqui? não embora que eu também tento evitar susto, mano eu também tento evitar susto, sacou? ó, tem mais um card aqui, ó vamos pegar ele aqui quantos de XP será que eu vou ganhar agora? um milhão? não oito oito mil oito car posso interagir aqui? não posso interagir aqui? ok e aqui? podemos sim go away vamos lá sai! tomei um sustinho agora o susto faz bem pro coração, né? vai 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 sei lá almidas almidas ok galera eu quero modos assim, ó que tem uma historinha como eu tô contando pra vocês que tem uma ceninha tipo cutscene assim essa CDzinha, sabe? pô, mano se vocês tiverem algum mapa assim nessa pegada assim manda pra mim, cara que eu for jogar aí eu mando salve pra quem tá mandando pra mim o mapa, tá? ó, se eu vim pra cá será que tem alguma coisa aqui pra me vasculhar? eu nunca vou, rapaziada sem dar uma vasculhadinha antes, tá, mano? porque eu quero pegar o máximo de arquivos azuis e também ler algumas coisas que tem aí sobre historinha, né, mano? porque tem uma historinha então assim teve uma paciente a paciente eu creio que seja aquela lá da dentro que tava lá naquela salinha então eu creio que seja ela a paciente, sacou? então tem uma historinha envolvida tem uma tem uma história, mano então isso isso que é bacanhão né, isso faz sentido, velho né, então legal, legal vamos lá interagir aqui, ó vou tomar o sujo aqui, mano ó, rapaziada aquele negócio verde que eu li pra vocês nos arquivos é isso aqui, ó uma parada verde estranha, né? opa, lá dentro ali, mano nossa senhora deixa ele agachadinho aqui peguei ó, peguei aqui o bagulho então a gente deu a volta aqui, ó lá naquela sala e a história é sobre ela tá? a história da paciente tava sobre ela então massa, massa então já peguei aqui já o Paranauê já saí fora eu tinha esquecido que ela tava ali lá naquela sala, tá? então vamos lá simboeira aqui não é então temos que voltar lá pra aquele elevador, mano então é o seguinte temos que dar volta basicamente, né? deixa eu só ver aqui por onde é que a gente volta acho que é por aqui mesmo, né, mano? eu acho que eu tenho que voltar por cima de novo lá naquele bagulho lá e pegar aquele elevador mas aqui, tal vamos pra cá eu não posso me perder, né, mané? aqui foi onde eu peguei a parada com ela? foi então vamos lá, guys também que perdi aqui, mas aqui, aqui pronto vamos lá achei o bagulho ok é porque faz sentido a gente voltar pra onde a gente caiu pra onde a gente veio, né, mané? boa aí nice simbora porque às vezes, rapaziada não fica muito memorizada as salas, né, mano? olha ela a lazarenta seria mais assim a pegada desse modo aqui não é meio que jumpscare, não é mais sustinho, sabe? um bagulho assim que vai te dar um mais de sobrenatural mais um bagulho assim de susto jumpscare é mais outlastzão que você corre se ele tem perseguição se ele tem que se esconder em armário seria legal se tivesse algum modo assim eu não sei se tem que eu não joguei todos eu vou testar mas eu gosto dessa pegada assim tipo um outlastzinho sacou? que você é perseguido aí tem um armário e você se esconde no armário e tal, saca? isso é bem legal então simbora também seria bom se tivesse alguma opção dela correr nossa, mano apareceu bem na minha frente mas não tomei susto aqui não beleza é aqui que a gente vai colocar o card ó nice e eu peguei quantos arquivos peguei 5 falta 4 arquivos azul, rapaziada embora então pra mim faltou mais momentos de assim assim sei lá, mano não é criticando esse mapa é muito bom eu gosto dele, tá? mas não faltou algo a mais sabe? ó os bagulhos verdes ali ó então vamos ver aqui ver se dá pra interagir não dá também não dá muitas portas fechadas opa puxa aqui? não ok mais um arquivo pegando bastante arquivo 12k de XP velho compensa mais você jogar esse modo aqui do que ficar jogando Battle Royale dá muito XP, mané você tá louco dá muito XP, mano embora ó alguma coisa aqui, ó mais uma cutscenezinha, mano muito bem feito esse mapa, velho muito bem feito mesmo é louco ó sai pela parede, velho maluca você é brava, mano sai pela parede, mané partiu agora vamos voltar tentando abrir portas, né? com certeza alguma porta tava fechada ela vai tá aberta não opa essa aqui tava aberta se fechou essa aqui tava fechada abriu ok, ok, ok embora show de bola é meio que um labirintozinho né, o jogo é meio que um labirintozinho humm olha o grito das arentas, mano isso é louco mó tenso tá aqui não dá pra passar se embora e a progressão desse jogo ele é muito bom, velho ele tá uma progressão muito boa a dinâmica dele é muito boa olha ali é é é aquela pegada daqueles filmes mais de sobrenatural né, mano deve ser que é a pegada do jogo e é muito boa muito boa mesmo ver se você acha arquivos aqui, ó eu sei que tem um arquivo em uma dessas cadeiras aqui, ó eu me lembro de um deles ela vem passando por ali tá tranquilo eu não tô sentindo nem medo nem de tomar as coisas com isso nossa, mano essa aqui que ela bota a cara aqui e volta se eu tivesse olhando pra frente eu ia tomar um susto porque eu já tomei susto já na primeira vez ó, aqui, ó sabia que tinha um arquivo azul por aqui, ó tá, peguei 7, rapaziada peguei 7 tem uma chavinha aqui vamos lá tem mais arquivos pra gente ler? quero ver se eu leio mais alguma coisa, mano peguei uma chavita com certeza é uma dessas portas que tá fechada só faltou aqui na minha opinião você correr, saca se você pudesse correr seria muito interessante ó, ficou mais escuro aqui, mano o bagulho ficou mais escuro ó porta meio aberta é tenso, mano portinha meio aberta aqui é tenso tá, não tem nada aqui não não, né ok portas pra abrir pra cá não tem pra cá não tem saída tem aqui, ó alguém batendo ali loucamente e aqui não abre é aqui, ó aquela chave é pra abrir essa porta show de bola mó barulhão tenso show de bola vamos lá mais um arquivo peguei 8 de 9, ó então falta mais um pra gente zerar, hein mais um, guys bom, mais um arquivo aqui de história ó é nós perdemos o controle do paciente, né eles perderam todo o controle do paciente F0095 já mudou, né eu não sei se era 95 se era 80 alguma coisa e nós tentamos eliminar o paciente mas falhamos é pessoas começaram a desaparecer ouvindo um choro é cuidado, né se você ouvir um choro então corra corra se você ouvir um choro então, rapaziada é o negócio é que não tem isso ó tem mais um card aqui pra gente pegar dar uma bugadinha no card, hein calma aí vamos tentar ver esse aqui a gente pega o card peguei o card então eles perderam totalmente o controle do paciente ao ponto de tentar eliminar o paciente, guys beleza esse cartão aqui eu sei que lá na frente tem um bagulho que é pra fazer esse cartão aqui vamos lá lá no fundo do corredor então tá tudo fora do controle eles perderam o controle total do paciente mano nossa meu sustinho agora de leve foi de leve foi de leve não foi nossa olha não foi de leve foi de leve foi de levezinho não foi aquele sustão não foi mais ou menos foi a metade de um susto beleza ué eu tem que ativar o botão? não é automático não, né velho pô tinha que ser automático mano show de bola vamos que vamos olha lá dentro ali vem aqui mamãe volte vem aqui mamãe vamos lá pra cima dela rapaziada embora embora não 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 Tenso Saída aqui Você botou Nossa Isso aí rapaziada Finalizamos o jogo aqui rapaziada Eu não consegui pegar todos os arquivos azuis Botou um arquivo azul Opa tem um aqui no finalzinho Não né Eu devo ter esquecido algum arquivo azul pra trás Mas esse foi o jogo rapaziada Aqui eles falam Obrigado por ter jogado E esse aqui tem outros modos também Que eu vou jogar pra vocês em outras ocasiões Bom eu não consegui pegar todos os arquivos Mas peguei 8 E eu espero que vocês tenham curtido a gameplay E também que vocês tenham curtido o mapa Lembrando que se você tem algum mapa legal Pra me apresentar deixa pra mim embaixo A sugestão no chat Então é isso, aquele abraço Tô ficando por aqui Falou, valeu Até a próxima Deixa eu ver aqui uma dancinha marota Tchau Falei galera Uuuuuh Tchau.